Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês aí? Ontem eu tava conversando com o querido Vinicinho Magalhães, grande zabombeiro Ele tava fazendo um negócio lá na página dele do Face Que ele queria criar um perfil de músico a partir do perfil pessoal dele Pra não precisar criar a página e precisar convidar todo mundo, pra todo mundo curtir E ele conseguiu transferir, fazer esse esquema, hoje eu tava dando uma pesquisada aqui e consegui também Então como eu tenho dois mil e não sei quantos amigos no Face Eu criei outra página de músico e aí transfiro todo mundo já Então como eu tinha lançado a meta mil, agora já atingi, né? Já passou de mil, passou de dois mil agora Todos os meus amigos agora curtiram a página Então como eu tinha lançado a meta mil pro Facebook, agora eu já consegui atingir Agora só falta o YouTube Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô com 293 inscritos Então agora, foca no YouTube Foca no YouTube, entendeu? Foca no YouTube Então bora todo mundo pro YouTube, vamos se inscrever lá Em breve a gente atinge essa meta e faz aquele showzão lá pra vocês Maravilha? Com direito ao CDzinho, né? Tá quase na mão Beleza? Beleza queridos e queridas Então bom dia e boa semana pra vocês Tá? Se você não inscrever no YouTube, a amizade é a mesma Tá bom? Mas a gente se vê por aí Valeu, abraço! Tchau! 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 Tchau.